Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um momento histórico, o primeiro voo do Gripen-E da FAB pilotado por um piloto brasileiro. Não corro o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. O Gripen-E dos suecos da FAB é o culminar de um desenvolvimento que começou nos anos 90 com o FAB JAS-39 Gripen, um caça leve multimissão desenvolvido especificamente para as necessidades da força aérea sueca, mas que rapidamente encontrou o seu espaço no mercado internacional. Como os suecos empregavam um sistema conhecido como BAS-90, que envolvia múltiplas bases aéreas improvisadas, instaladas em estradas e rodovias espalhadas pelo país, o JS-39 Gripen foi projetado tendo em mente uma manutenção muito simples, rápida e barata. Com o caça podendo ainda operar em pistas muito curtas, sendo capaz de pousar e decolar em qualquer trecho de estrada com uma reta de 800 metros de comprimento. O resultado desse esforço foi um caça multimissão muito robusto e ao mesmo tempo muito leve e versátil. Mas apesar de todas essas características impressionantes e de ser operado por cinco países, o JS-39 Gripen-C de um assento e a versão D de dois assentos estava ficando tecnologicamente para trás de outros caças inseridos nessa mesma categoria, o que levou os suecos a iniciarem o programa do Gripen-E, também conhecido como Gripen-NG. Em 2014, com essa nova versão do Gripen ainda apenas no papel, foi selecionado pelo governo brasileiro num contrato multibilionário que inclui também a transferência de tecnologia, com a possibilidade do caça ser produzido também no nosso país. Nesse contrato ficou acertada a entrega de 36 aeronaves no primeiro lote, dos quais 28 na versão E de um assento e 8 na versão F de dois assentos. Essa nova versão do Gripen herdou muitas das características da versão anterior, o que inclui a facilidade de manutenção e um custo relativamente baixo de hora de voo, características muito importantes para o nosso país. Além disso, é um dos caças com a aviônica mais avançada do mundo, o que inclui o Super Radar Raven ES-05 de varredura eletrônica ativa, com um campo de varredura com uma abertura de 100 graus. Pode também vir armado com mísseis avançados como o Meteor, com alcance de cerca de 100 quilômetros e visto como um dos melhores, se não mesmo o melhor, mísseis de longo alcance do mundo. E como se tudo isso já não bastasse, o Gripen E vem equipado com uma variação do General Electric F-414, que lhe garante a capacidade Super Cruise, ou seja, é capaz de voar acima da velocidade do som, sem precisar recorrer obrigatoriamente a pós-combustão. A pós-combustão é uma artimanha que joga grandes quantidades de combustível na exaustão do motor, aumentando muita velocidade, mas a custa de um aumento brutal no consumo de combustível. Como o Gripen E não precisa desse truque, é capaz de voar a velocidades supersônicas por muito mais tempo. O primeiro Gripen E da FAB já realizou diversos voos, mas sempre às mãos de pilotos de teste da SAB. Mas ontem, dia 20 de agosto de 2020, foi a vez de um piloto brasileiro comandá-lo, com a honra cabendo ao Major Aviador Cristiano de Oliveira Pérez, piloto de provas da FAB. O caça decolou de Linkoping na Suécia e sobrevoou o mar Báltico por 50 minutos. Esse voo foi o culminar de um longo processo de treinamento que começou em janeiro, envolvendo o estudo da documentação técnica e muitas horas em simuladores. Como referi neste vídeo do dia 5 de agosto, o nosso Gripen já tem data certa para chegar, com o voo realizado ontem, representando mais um passo importante nessa direção. Todas as semanas encontrarão novidades incríveis na loja. Camisetas, polos, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música 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 Música